Música Amanhã é o dia das mães e ainda tem gente comprando presentes. A expectativa é que as vendas cresçam mais de 2% este ano. Presentear a mãe não tem preço. É um momento muito importante, né? É homenagear as pessoas que nos colocaram no mundo, né? O dia das mães é mesmo uma data especial. Nesta loja, na zona leste da capital, o investimento foi em kits para presentes a partir de R$ 19,00. E o valor cabe direitinho no orçamento da Sâmia. R$ 50,00, R$ 100,00. Aqui as opções de produtos são grandes, como canecas, pratos e flores. Mas apesar da pouca movimentação de clientes, as vendas devem ser boas. As expectativas são ótimas. Porque novidade, novidade nós temos demais. Já aqui no centro da capital, os lojistas também estão confiantes de que a data comemorativa vai ajudar a movimentar o comércio. Nesta loja de sapatos, por exemplo, as vendas já chegaram a 30% a mais do que o mesmo período do ano passado. Hoje chegou mercadoria para atender ainda este final de semana. E o que mais tem saído são as sapatilhas, com valores de R$ 35,00 a R$ 39,00. Essa é a terceira loja que eu estou entrando, está em conta. Deise, que mora em São Luís e veio passar o Dia das Mães com a família, aprovou os preços. Os preços estão bem melhores do que lá. Já a dona Isolda não quer saber de roupa ou sapato. Ela já escolheu o presente. Eu digo para os meus filhos que eu gosto de ganhar louças, essas coisas, coisas de utilidade. Segundo a CDL Manaus, as vendas para o Dia das Mães devem crescer 2,5% em relação ao ano passado. E o comércio deve arrecadar mais de R$ 128 milhões. E o cenário no comércio é mesmo de aquecimento. Os shoppings da cidade também estão movimentados. Na Zona Leste, no Shopping São José, mais uma loja no setor de calçados foi inaugurada hoje. E aí, mais uma opção de presentes para o Dia das Mães, com promoções e preços acessíveis. A loja Sonho de Luxo vai gerar novos empregos diretos e indiretos e vai funcionar em horário especial neste domingo. Olha que legal! A loja Sonho de Luxo vai funcionar a partir de meio-dia. Então você já sabe, mais uma oportunidade para você escolher o presente da sua mãe, tá certo? E olha, nessa correria da compra dos presentes para as mães, na Zona Norte da capital, também nessa correria se repete por lá. A gente foi em outro shopping da capital, a repórter Priscila Mello acompanhou toda essa movimentação e conta pra gente como é que está a situação por lá. Não sei se a impressão é só minha, mas parece que os filhos deixaram mesmo pra última hora. É isso, Priscila? Pois é, Priscila, nós estamos em um shopping aqui da Zona Norte da capital, o movimento por aqui ainda é tranquilo. Mas já tem algumas pessoas que vieram comprar o presente para o Dia das Mães. Segundo uma pesquisa da CDL Manaus, 60% das pessoas preferem comprar os presentes nos shoppings. E 20% dos consumidores pretendem comprar roupas para dar de presente às mães. Mas a gente sabe, né, Priscila, que são várias as opções. O que muita gente tem feito mesmo antes de comprar são as pesquisas dos preços. Porque a maioria das pessoas vão pagar os produtos à vista mesmo, que é pra evitar aí as dívidas. O Dia das Mães é a segunda maior data que as vendas melhoram para os lojistas. E até mais tarde o movimento por aqui deve ficar mais intenso, porque tem sempre aquelas pessoas que deixam para comprar os presentes de última hora, né? Volto com você ao estúdio. E olha ainda sobre esse movimento no comércio para o Dia das Mães, a venda de flores também está em alta nesta época. É porque quem não tem a mãe perto decidiu ir aos cemitérios da capital, prestar homenagens às mães, né, com muitas flores. E quem conta é o repórter Fred Rocha, que está com a gente. Boa tarde, Fred, com você. Como é que está a movimentação por aí? Muito boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Olha, exatamente, hoje pela manhã nós estivemos nos dois cemitérios aqui da capital, que foi o Tarumã e também o Nossa Senhora Aparecida, o principal cemitério, porque é o maior cemitério público aqui de Manaus. E na frente desses cemitérios, que a gente observava uma movimentação, né, de barracas, de pessoas nas barracas de flores e vela, justamente pela probabilidade desse comércio ficar mais aquecido hoje na véspera, amanhã é que é a grande movimentação mesmo. A gente observa que tem principalmente dois tipos de flores, as artificiais, também as naturais. E não só lá na frente do Tarumã, como também aqui na frente do cemitério São João Batista, a gente observa a mesma coisa. Depois que a gente está aqui, ó, inclusive a gente pode mostrar algumas coisas aqui. Essas flores aqui artificiais, a gente pega aqui pelo menos um, né, uma dessa aqui, está custando dois reais e a gente também pode encontrar as rosas. Como ali, ó, os buquês aqui, vamos chegar um pouco mais próximo, ver se a gente encontra. Aqui no final, né, um buquê desse mais ou menos, cada um desse, vinte reais é possível comprar aqui. A expectativa, como falei, maior é amanhã, porque de fato, dia das mães, no decorrer da semana, a gente observou uma movimentação até um pouco intensa de pessoas que vieram ao cemitério para se antecipar, porque como amanhã são esperadas pelo menos 40 mil pessoas nos seis cemitérios aqui de Manaus, aí muita gente procura se antecipar justamente para não ter que enfrentar uma multidão pela frente, né. E esse aqui, o cemitério São João Batista, um dos mais tradicionais da cidade onde nós estamos, também deve ser assim durante todo o dia, bastante movimentado. Lembrando que o dia das mães é o segundo dia mais movimentado nos cemitérios, só perde para o dia dos finados. Então, é isso, né. A gente está mostrando aqui a movimentação, o comércio de flores, tem gente reclamando, na verdade, das vendas, mas a expectativa é de que, de fato, quem for ganhar dinheiro com isso, o dia D é amanhã. Eu volto com você, Priscila. Obrigada, Fred. Olha só, a matéria completa você acompanha na segunda-feira nos nossos telejornais. Uma hora e 14 minutinhos. Vocês viram que as mamães foram assunto em boa parte do jornal em tempo de hoje, né. E como a gente já está chegando no fim da edição, nós vamos mostrar para você, mulheres que se tornaram empresárias logo após a maternidade, é isso mesmo. E a ação dessas mães empreendedoras é considerada até como a segunda revolução feminina. Quer saber o motivo? Assista a reportagem de Marcela Rosa e Gato Júnior. A gente foi chegando na casa da Gabriela e nos deparamos logo com essa fofura, o Dani, Daniel, de sete meses. Com tanto amor em forma de bebê, fica fácil entender por que a Gabriela largou a carreira em uma imobiliária para ser mãe e microempresária. Como é que é trocar o mundo do trabalho por o mundo dos bebês? Ah, está sendo muito gostoso, né. Eu estou, a cada dia, apaixonada. A história da Gabriela é igual a da Janaína, da Débora e de centenas de mulheres que se tornaram mães. Como deixar os filhos e voltar ao trabalho quando eles ainda são bebês? Elas simplesmente decidiram não voltar. Estou pretendendo ir para São Paulo para uma feira infantil, para conhecer, né, os fabricantes, as grandes empresas. O Brasil tem hoje sete milhões de mulheres empreendedoras, a maioria mães. E sabe o que mais a pesquisa do Sebrae Nacional descobriu? A maternidade deu coragem para essas mulheres se tornarem donas dos próprios negócios. Tudo para ficar mais perto dos filhotes. A gente associa muito isso à questão de ter mais tempo realmente para ficar, tomar conta dos seus filhos. E também para aumentar realmente a participação, para compor ali um pouco as receitas da família. A maior parte desses negócios abertos por mães tem a ver com a necessidade delas e dos filhos. Um exemplo é a Débora Paulino. Ela trabalhava como supervisora de uma grande empresa do distrito. Ficou grávida e não encontrava roupa confortável e elegante para caber à barriga. E quando a Marina nasceu, a dificuldade foi achar vestidos e blusas para a amamentação. Assim nasceu um novo empreendimento. Quando eu comecei a postar as fotos das roupas e dos designs da roupa que podia permitir amamentar, teve uma procura bem grande. Tudo pela internet. Tudo pela internet, tudo pelo Instagram. E essa iniciativa também é de inclusão social. Aqui na Compensa, na Zona Oeste de Manaus, por exemplo, tem um grupo de quatro mães que fazem esses produtos aqui. Olha, são tapetinhos para bebês, impermeáveis. Tem também esse saquinho aqui para botar a fralda suja. Você vê que é de plástico dentro. Ou seja, isso aqui também vai na máquina de lavar. É um produto feito de mãe para mãe que visa o quê? Facilitar a vida delas. Eu fui buscar em outros locais essa ideia e trouxe para cá esse tapetinho, que é um tapetinho almofadado. E serve para o bebê ficar em um local seguro, sem o risco de cair de um local alto como uma cama, bater a cabeça, se machucar. Tudo bem. E quando os filhos crescem? Como ficam esses negócios de família? Será que dá certo mãe e filhos juntos como empreendedores? Com a Eugênia deu. Mãe da Ananda, comerciante desde sempre, ela viu a filha fazer faculdade de administração, de direito e pensou. Eu pensei que ela não ia seguir essa questão empresarial. Mas enfim, quis seguir e graças ao bom Deus está muito bem. Mas o tino dos negócios está mesmo no sangue e mãe e filha hoje contabilizam o sucesso, com uma loja de roupas e mais duas franquias na área de beleza. Eu ia de manhã para a faculdade, estudava uma matéria, chegava na loja, eu conseguia usar aquela matéria aqui, RH, imposto, cliente, marketing. Então assim, eu fui começando a me encantar por aquele universo. As mulheres empresárias brasileiras têm escolaridade alta. Segundo pesquisa do ano passado da rede Mulher Empreendedora, 79% delas têm ensino superior completo ou até pós-graduação. A idade média é de 39 anos. Segundo esse livro lançado em 2013, Minha Mãe é um Negócio, especialistas de mercado já consideram essas mães empreendedoras como representantes de uma segunda revolução feminina. E os dados da pesquisa que basearam o livro são bem interessantes. Como por exemplo, 75% das mulheres entrevistadas disseram que se sentem muito mais realizadas agora, mesmo ganhando menos do que quando eram empregadas. Outra informação bem interessante, principalmente pelas mães que trabalham como eu e centenas de outras, é que 45% das entrevistadas disseram que depois que se tornaram mães empreendedoras perto dos filhos, aquela famosa culpa de mãe diminuiu. Sem culpa, sendo produtivas, profissionais e mães. Parece um sonho, né? Mas essas mulheres estão provando que é possível. Afinal, a maternidade é também uma questão de coragem. A mesma coragem de parir pode estimular a coragem de empreender. E assim nascem dois filhos ao mesmo tempo. O Jornal em Tempo deste sábado fica por aqui. A gente se vê daqui a pouquinho nos Boletins em Tempo da Noite. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Jornal em Tempo da Noite